Ai, meu Deus! É muitas comprinhas, Renner. Bora lá acompanhar o vídeo de comprinhas de hoje? Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo de comprinhas do surto aqui no canal. Gente, sério, Dona Renner não está de brincadeira. Toda vez que eu faço provador pra vocês, eu apaixono nas peças e eu compro pediazinhas e, obviamente, que eu também aproveito, né? Nós temos cupom de desconto, pra quem não sabe, nosso cupom é TAMARA, válido em todo o site. Dá 10% off aí pra vocês, acima de R$199, tá? Então, aproveitei e fiz mais algumas comprinhas. Olha o que veio! Quem lembra aí que no último vídeo de comprinhas eu falei que eu tinha pedido o blazer? E tem muitas peças legais aqui. Acredito que vocês vão gostar bastante. Bora lá, então, começar aqui a ver essas comprinhas, tá? Bom, essa sacola aqui, gente, que eu deixei, é a mais especial, que é as minhas comprinhas da nova coleção da Ateliê. Mas antes, vamos começar por essa daqui, então, que também tem peças lindas. Bom, então, bora lá acompanhar, começando aqui com calça jeans, blusinha, colete. Ixi, gente, hoje tem variedades, viu? Tem blazer, tem sapato, tem bolsa, muita coisa legal. E vocês compraram online, vocês podem tanto, né, pedir pra retirar na loja, tem também a entrega, tem frete grátis, enfim, tem todas as informações lá no site. Mas o cupom é só válido através do nosso link, eu deixo aqui embaixo pra vocês informações certinho, tá? Mas vou começar com a minha mais nova, queridinha calça jeans, gente, isso mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho um desapego, né, onde aí a cada dois, três meses, mais ou menos, eu faço uma limpa no meu closet. Desapego de muitas peças pra poder entrar peças novas. Como eu trabalho com moda, né, eu preciso estar girando. E olha só o que eu estou usando hoje. Quem lembra aí do último vídeo de comprinhas, ó? A camisa branca, né, coloquei aqui com o colete preto. Olha que lindo, também é Renner, tá? Mas enfim, eu estava dizendo que eu sempre desapego de peças. Como eu dei uma emagrecida, gente, nos últimos tempos, eu perdi uns 6, 7 quilinhos, então acabei perdendo muita calça jeans. Todas as minhas calças jeans eram tamanho 38. E aí elas já estavam grandes, não estava legal. Tinha muita calça jeans nova que eu coloquei lá no desapego. Inclusive, na próxima edição do desapego vai ter mais algumas. Vocês seguem lá o Insta do desapego, quando tiver eu aviso por lá, tá bom? Mas então tenho pegado algumas calças diferentes, né, e tamanho menores. Essa daqui é tamanho 34, por exemplo, e é nova lançamento da A Collection. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é toda bordadinha aqui, aqui também, com esse botão de coração. E aí ela é o modelinho assim mais reta, tá? Ela tem essa abertura aqui embaixo, gente, que fica lindo pra colocar com bota, com esses saltos, né, igual aquela plataforma Off-White que eu comprei na última vez. E enfim, fica assim mostrando mais o calçado, fica bem lindo. E ela tem aqui atrás os dois bolsos, né? E aqui continua esse bordado. Já já eu coloco tudo no corpo pra vocês e vou deixando os prints aqui com as informações também. E as próximas comprinhas aqui também é a Collection. Eu gosto muito das peças da Collection, gente. Inclusive, hoje eu estou aqui, né? Esse colete é a Collection. Acho que a blusa é cortelho, mas enfim, eu gosto muito. Esse daqui é um cropped topperzinho, né? Também é a Collection, tamanho PP, tá? Ele é, gente, no tweed, que eu, assim, sou apaixonada com tweed. Eu acho uma coisa muito sofisticada por ter essa pegada mais de linho, assim, sabe? De linhazinha. Olha que lindeza que tá nesses tons, assim, de Off-White com bege. E atrás tem o lastex, tá vendo? Eu achei que é uma peça, assim, que eu vou conseguir usar como base de muitos looks. Fica bonito com calça jeans, com saia longa, com shortinho. Enfim, como muita base de look mesmo. E aí, pra compor, eu não resisto, né, gente? Eu amo combinações, conjuntos, amo essas coisas. Eu peguei aqui, ó, o colete, né? Que é tamanho 38, esse daqui, tá? Nossa, 38. Eu acho que eu ia pegar 36. Ah, não. Enfim, eu gosto, quando é mais compridinho, esse daqui meu, eu acho que eu peguei P ou PP, 36? Não lembro. Deixa eu ver. Eu lembrei porque que eu quis maior, gente. Porque esse daqui meu, eu peguei tamanho PP. E aí, depois eu dei meio que uma arrependida, porque dá pra você usar só como se fosse o colete com meia calça ou com um shortinho bem curtinho por baixo. Então, por isso que esse daqui eu decidi pegar o 38 pra ficar mais compridinho. Pra quem é baixinha, fica super legal, sabe? Se eu usar, assim, só o colete, dá pra colocar um cinto também por cima. Enfim, foi por isso. Também é a mesma coisa, ó, do topzinho, tá vendo? Todo no tweed, gente. Coisa mais linda. E eu amei esses aviamentos. Olha isso, gente. Parece, assim, uma... Como eu disse lá no dia que eu estumei, tem uma madrepérola, né? Assim, ó, uma pedra preciosa. Tá vendo? Muito, muito maravilhoso. Deixa eu chegar, assim, pra tentar focar pra vocês verem os detalhes, tá? Então, assim, perfeição define esse colete com o topzinho. Eu comprei esse preto aqui, tenho usado bastante ele. Muito, muito mesmo. Já montei, acho que, várias produções. Então, por isso que eu achei que ia valer a pena também ter o off-white. E agora, próximas compras, que eu estava ansiosa. Tam, tam, tam. Esse blazer, gente. No último vídeo, eu falei com vocês que eu experimentei o conjunto rosa-pink com esse blazer. Aí, eu tinha comprado o conjunto, né? Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E que eu queria pedir o blazer pra poder usar junto, né? Usar as duas peças. E agora, nós temos o blazer. O blazer, eu peguei tamanho 34, tá? A collection, ele ficou bem certinho, acinturado. Amo xadrez, sou apaixonada. Ainda mais preto e branco, assim. Ele tem, ó, os botões de coração. A collection sempre tem os aviamentos, assim, mais trabalhados. E algo que eu gosto bastante. Ele fica impecável no corpo, gente. Já, já eu vou experimentar também tudo pra vocês verem. Mas, assim, tava surtando querendo esse blazer, tá? Agora, mais uma peça aqui. A collection também, gente. Porque a gente ama, né? Que é esse cropped. Eu pensei em usar esse cropped aqui com aquela calça jeans também. Achei que ia ficar super bacana. Porque ela tem os detalhes no rosa, a calça. E aqui tem as florzinhas. Olha que lindeza. Ele também... Nossa, gente. Acho que eu experimentei, sujei de maquiagem aqui. Mas ainda não usei esse, tá? Eu usei já... Aqui não. Nenhuma peça ainda usei. Todas bem lançamento, bem novidade. Eu ia falar que alguma eu usei. Mas ainda não. Nenhuma aqui eu usei ainda. Mas vou usar muito, com certeza. Tem as mangas bufantes. Olha que lindo. E essa estampa, gente, é tão maravilhosa. Que tem o vestido também. Vocês lembram que eu experimentei em algum provador aí o vestido? Se eu achar foto, eu deixo aqui também pra vocês verem. Mas é incrível essa estampa de florzinha. Achei muito delicada. Amo estampa de fundo preto. E as costas aqui, ó. Tem esse lastex, tá vendo? Aí eu adoro essas blusinhas, assim, pra usar com a calça jeans. Acho que vai ficar bem bacana. A gente experimenta já já também. E agora, amoras, deixa eu mostrar pra vocês que essa daqui não é uma comprinha recente, tá? Mas eu tinha até colocado aqui na sacola. Porque esses dias eu gravei um vídeo aqui de looks com cotorri. E eu recebi muitos, muitos comentários perguntando de onde que era essa bolsinha. Na verdade, eu tenho usado ela tanto que todo dia eu recebo mensagem. Ela também é Renner. Eu acho que eu mostrei aqui pra vocês quando eu comprei. Em algum vídeo de comprinha. Acho que foi mês passado, alguma coisa assim. Mas, como eu recebi muitas mensagens dela e o escarpão pink também, gente. Também é da Renner. Quem não viu aí o escarpão pink, vou tentar deixar a foto aqui também. Ou então eu pego ele ali pra mostrar pra vocês lá no closet. Mas são duas peças que eu tenho recebido muitas perguntas. Então, vim aqui mostrar também. Ela é um chuchuzinho. Não sei se ainda vai ter disponível no site. Provavelmente ainda tenha, porque é do mês passado. Ela tem essa alcinha. Gente, sabe aquela bolsa que combina com tudo? É essa. Ela vai sair andando. E aqui, ó, pra vocês terem uma noção do tamanho dela. Eu amo mini bag, assim. Ela cabe o celular aqui dentro certinho, tá bom? Então, essa daqui já é uma comprinha um tempinho, né? Do mês passado. Mas eu não tinha certeza se eu já mostrei. Porque eu recebi muitas perguntas. Então, eu trouxe aqui. E agora aqui as próximas comprinhas. Que eu deixei por último, mas não menos importante. Ateliê, gente. Isso mesmo. O lançamento do ateliê. Uma peça que não que é um sapato, né? Mas a bolsa e o look é. E tem um acessório também. Vocês sempre me perguntam onde eu compro meus acessórios. Então, deixa eu mostrar aqui tudo pra vocês. Começando. Ó, gente. Eu sou esse meme todinho. Eu dessa água não beberei. Eu bebi da água. Minha fogueira água. Tomei banho na água. Pode me chamar de Aquaman. Pra quem não viu o último vídeo de comprinhas aqui da Renne. Eu comprei a Off-White. Que é bem semelhante à plataforma. Só que a off-white é fechada aqui na frente, tá? Ainda, eu falei ainda lá no vídeo, eu tô na dúvida, querendo mais alguma cor e tal. E aí, gente, aquela outra off-white, ela tem um modelinho pink, vermelha, preto e off-white. Mas eu achei que ia ficar muito semelhante, ficar com dois igualzinhos. Aí peguei essa daqui, que é um pouco diferente, porque é aberta na frente, tá? Então, assim, esse modelinho aqui de plataforma vai usar muito, muito. Ainda não usei ela. Deixa eu ver se tá com o valor aqui. Acho que não. Mas, é... Eu peguei o nome errado. Ah, não, que susto. É 36 mesmo. Falei, pronto, mandaram meu número errado. Mas ela é muito linda, gente, sério. Eu usei aquela beige, a off-white, né? Achei tão confortável, combina com tudo. E também são muito estilosas, sabe? Bem fashionistas, assim. Nossa, a proposta que eu montei o conjunto rosa com ela ficou, assim, incrível. E eu achei confortável. Usei ela o dia inteiro. Ela é pesadinha, mas são confortáveis, sabe? Porque o salto é bem reto, né? E aí, enfim. Ai, gente, minha mais nova queridinha. Eu tô ansiosa pra poder usar essa também. Então, vocês vão me ver usando muito agora no verão. E todas as peças aqui que eu estou mostrando pra vocês, gente, é comprinhas primavera-verão, tá? Então, assim, mesmo, por exemplo, o cropped que tem manga comprida, né? O blazinho. Eu super consigo usar aqui, assim, de noite e tal. Então, já tô precisando todas essas peças aqui, renovando o guarda-roupa já pra primavera-verão. Agora, vamos de acessórios. Vocês sempre me perguntam. Esse daqui, gente, é um colar de corrente. Ele foi, ó, R$59,90, tá? Ele tem, gente, essa corrente aqui maravilhosa. Olha essa corrente. Gente, que lindeza, sério. Muito, muito apaixonada. Eu amo corrente, assim. Vocês lembram de me perguntar onde compro meus acessórios? Eu não tenho lugar específico, gente. Passei na lojinha, eu vi, eu compro. E aí, eu queria muito pedir um, assim, que é essas correntes. Porque os acessórios da Renna, eu acho que tem um acabamento legal, né? Apesar, assim, obviamente, são todos biju e tal. Mas tem uma durabilidade boa. Então, eu investi nesse daqui também. Com certeza, vocês vão me ver usando muito, tá? E agora, sim, bora lá pra coleção Atelier. Já começando com essa bolsinha que eu surtei. Gente, olha isso daqui. É lançamento Atelier. Nossa, é um chuchuzinho. Tem ela marrom também. Eu acho que a marrom é um pouquinho maior, pelo que eu vi aqui, né? Nas fotos. Atelier, gente, pra quem não sabe, é como se fosse uma linha premium da Reni, né? Eles lançam as coleções que são um sucesso. Esgotam super rápido. Então, assim, pra mim, é um privilégio, um prazer sempre adquirir alguma pecinha da Atelier. E, obviamente, gente, como elas têm um valor mais agregado, a gente não compra a coleção toda. Então, assim, eu escolhi a dedo, né? Na última coleção, eu escolhi um blazer com uma calça rosa que eu sou apaixonada. E nessa coleção também, eu escolhi um conjunto aqui. E essa bolsinha que eu não resisti, tá? Olha que lindeza que tá essa bolsinha, gente, com os detalhes aqui, ó. Vem até a etiquetinha falando, ó, da linha Atelier, tá vendo? E aí, vem escrito, ó, linha premium Atelier, couros nobres, acabamentos especiais e um toque de elegância. Então, assim, são peças bem exclusivas, como eu disse mesmo, com uma qualidade incrível. Investi nessa verdinha que, com certeza, eu vou usar muito agora no verão, tá? E se você quer alguma peça de Atelier, gente, corre. Eu vou deixar aqui embaixo um link só da coleção Atelier, né? Pra vocês conferirem. E as peças esgotam, como eu disse, muito rápido, tá? Então, tem que correr pra adquirir, que é peças, assim, mais exclusivas. Porque, geralmente, peças, assim, de fast fashion, gente, é aquela coisa mesmo que você usa. Tem muitas pessoas usando. E a Atelier veio, assim, com uma linha mais nobre, né? Mais premium mesmo, mais exclusiva pra, né? Acho que são até umas coleções mais cápsulas, poucas peças produzidas. E também acabamentos muito de qualidade, né? Tecido, aviamentos, enfim. Então, deixa eu mostrar pra vocês o conjunto que eu decidi escolher dessa vez da coleção Atelier. Tô, assim, caso de amor doida pra usar, gente. Olha isso daqui, que coisa mais rica, tá? Quem me acompanha sabe o tanto que eu sou apaixonada com branco off-white. Amo roupas, assim, nessas cores. Eu acho muito elegante, muita cara da riqueza. Então, dessa vez, eu decidi nessas cores, porque eu acredito que eu vou usar com muita coisa, tá? Olha só que lindeza, gente. É um cropped, ó, todo nesse inho, tá vendo? Olha que lindeza. Deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem. Até os aviamentos, ó, vem escrito, assim, Atelier, no fechinho, tá? Então, é um cropped. Ele tem, assim, como se fosse um decote de coração aqui na frente. Fica muito lindo no corpo, já experimentei. Aí, o cropped vem com esse blazer. Vem não, né? Eu comprei o conjunto completo, mas tem as três peças, né? Aí, tem o blazer. Olha que lindeza. O blazer também. Tá marrotadinho aqui, mas já já eu passo e coloco no corpo pra vocês verem. Gente, esse blazer é incrível. Pensa numa peça, assim, que é pra vida toda, sabe? É esse blazer aqui. Eu acho que eu tô ficando escura aí, porque as peças são tão brancas que tá refletindo, né? E aí, olha o aviamento também, gente. Que delicadeza, né? Um amor à parte, tá? E aí, também, adquiri a calça, que faz um conjunto bem a cara de riqueza. Gente, eu tô muito apaixonada nesse conjunto. A calça já vem, acompanha, né? Esse cinto aqui. Essa daqui eu peguei tamanho 34. Tô esquecendo. Tô tão empolgada que eu tô esquecendo de falar os tamanhos, né? 34, o blazer 36 e o cropped PP, tá bom? Os tamanhos aqui pra vocês. E olha só que lindeza, gente. Mesmo o tecido, ó, super chiquetosa, tá vendo? Ela tem esses bolsos aqui. E eu acho que, assim, além de usar o conjunto todo no branco, são peças que eu consigo desmembrar muito fácil pra usar separado. Então, uma calça off-white combina com tudo, né, gente? Um cropped off-white, um blazer também off-white. Eu vou conseguir montar muitas produções. Então, com certeza, assim, valeu muito a pena. Vocês vão me ver usando muito. Bom, minhas amoras, então já mostrei aqui todas as minhas comprinhas. Se você tá gostando desse vídeo até aqui e é novo aqui no canal, já se inscreve aqui pra não perder. Temos 5 vídeos aqui toda semana com muito conteúdo pra vocês. Então, se inscrevam e sigam também lá no Instagram, arroba tamaracheisa. Eu sempre tô compartilhando meus looks do dia por lá pra vocês também. Tô lá todos os dias, né, com vocês juntinha nos stories. E agora sim, curte o vídeo, compartilha com as amigas, né, se você tem gostado. E chega de papo, bora lá ver todas essas peças no corpo. Então, bora lá começar a ver essas comprinhas, gente. O sorriso no rosto da pessoa não nega, né? O tanto que fica toda empolgada, toda feliz. Começando, gente, com o colar. Olha que lindeza! Vocês vão me ver usando demais esse colar. Olha que coisa mais linda. Parece uma peça realmente, assim, mais de joia, sabe? Tipo um folheado e tal, porque o brilho é bem bacana. O tom do dourado também amei, amei muito. Aí, coloquei ele aqui, ó, o cropped, que é aquele de tweed que eu falei com vocês, né? Que é begezinho com branco. Olha que lindo! Com off-white. E o colete. Aí, o colete tem esses detalhes aqui, assim, também desfiadinhos, com os botões que eu falei, que é a coisa mais linda. Aí, tem esses dois bolsos aqui também, com os detalhes. E o legal, gente, é que eu vou conseguir usar as peças separadas também, sabe? Olha só um cropped aqui, como que fica legal. Dá pra colocar com blazer também. E esse casaco também eu posso usar ele, assim, fechadinho, ó, por cima de shortinho. Enfim, amei, amei, amei. E a calça, gente, que calça jeans maravilhosa. Ela é super alta, tá? Cintura super alta. Olha só, pra vocês terem uma noção, meu umbigo tá aqui. Ó, aqui, ó, tá aqui. Pra vocês terem uma noção, tá? Então, ela fica, assim, bem boca do estômago. E eu amo, né? Amo não é pouco, gente, que a cintura fica bem marcadinha. Olha o tanto que vestiu bem. Amo essa lavagem de jeans, que é tipo um marmorizado, assim, super chiquetoso, sabe? Não tem muito contraste de cores. Aff, gente, sério, fiz boa escolha, viu? Tô muito contente, muito feliz. Aí, ó, tem a fenda ali que eu falei com vocês, que olha que lindo, que mostra um pouco do calçado, tá vendo? E um minuto de silêncio pro meu sapato de Barbie, né, gente? Gente, quem viu o último vídeo de comprinhas aí, eu tenho a Alf White, que é de biquinho fechado. Agora, também, essa rosa que vocês vão me ver usando muito, muito, muito. E é isso, ó, primeiras peças aqui de comprinhas. Vou colocar as próximas pra vocês verem. Ai, gente, sério, já quero estrear. Ah, vou aproveitar, gente, esse cropped que eu falei com vocês, que fica lindo também com blazer, pra colocar o meu blazer queridinho preto e branco. Olha que lindeza os detalhes de coração dele aqui, gente, fofura demais, né? Com certeza eu vou usar muito. Como eu disse, eu quero usar ele em cima daquele conjunto rosa, né, que eu mostrei no vídeo de comprinhas, no último vídeo de comprinhas da Renner. Mas eu vou usar com várias cores. Agora, esse preto e branco com colorido também no verão, sabe? Com azul, com verde. Nossa, eu amo, gente, a mistura de preto e branco com colorido. Aí aqui, ó, tô até com a sandália rosa, né, também. Mas dá pra montar, sim. É uma peça também, assim, que eu estava desejando. Tenho certeza que vai ser muito aproveitada. Eu vou montar muitas produções com ele, viu? E agora a blusinha que eu falei com vocês, que eu amei, amei, gente. Pra vocês verem, assim, também, que toda vez que eu vou comprando roupas, assim, eu vou pensando como combinar entre elas, ó. Então, essa calça jeans com esse sapato aqui, já montei, né, com mais duas, três propostas aí. Então, eu sempre vou associando, assim. Essa blusinha também achei ela muito versátil, que eu acho que eu vou... Ai, gente, sujei ela aqui. Eu acho que eu vou conseguir colocar ela, por exemplo, com calça rosa, com calça preta, com calça verde, sabe? Com shortinho de couro preto. Nossa, eu acho que eu vou montar muitas propostas. Olha as costas dela com o lastex e aqui em cima amarra. Aqui tá larguinho, ó, mas aí dá pra amarrar, tá? Porque aqui eu tenho que regular certinho atrás. E eu achei o comprimento dela também muito bacana, ó. Porque ela é curtinha, mas com a calça, olha como que fica. Só a faixinha da cintura. Não fica a barriga amostra nem nada, porque geralmente eu não gosto. E aí, com minha sandália aqui rosa também, que super combinou, né? Adorei. Uou, quem é essa mulher rica pura? Como eu costumo brincar. Gente, olha isso. Eu amo look off-white, né? Parece que a pessoa tem milhões na conta. Amo um look branco, ó. Coloquei aqui em todo ateliê, né? O cropped, pra vocês verem por baixo. Olha esse decote dele, como que é lindo. Não, peraí, né? Com sutiã aparecendo, não dá. Tem que colocar com sutiã branquinho. É, mas olha só que lindo o decote dele. Aí, ele tem aqui, ó, o blazer por cima, que é esse blazer cropped que eu falei com vocês. E a calça, gente. Olha que perfeição de calça. Ele é todo, gente, tipo nulinho, ó. Tá vendo? Pra vocês entenderem a perfeição. E aqui, ó, olha os detalhes. Esses acabamentos é maravilhoso, né? Ateliê arrasa demais. Aí, coloquei aqui a bolsinha, que também é ateliê. E mantive aqui a sandália rosa, só pra vocês verem. Olha isso! Brasil, sério, tô muito apaixonada nesse look. E o legal aqui é que eu vou conseguir, como eu disse, usar todas as peças separadas. Então, cropped branco, super versátil, calça branca também e o blazer, nem se fala, né? Muito minha cara, gente. Tô apaixonada nessa proposta de look. Bom, minhas amoras, então é isso. Espero que tenham gostado. Me conta aqui abaixo qual o look preferido de vocês. Se vocês gostam desse vídeo de comprinhas, eu sempre vou estar gravando aqui, né? Vocês sempre me pedem pra ver as comprinhas. Vou deixar o link de todas as peças aqui abaixo. Lembrando que temos cupom na Renner, né? 10% off em todo o site, mas só através do nosso link, tá? Se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal também, porque tem muito conteúdo toda semana aqui. Vídeo novo segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Pra vocês aí não perderem nadinha, tá? Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.